A CIDADE NO BRASIL Era o meu sonho de menina se tornando realidade Eu não ligava se era amor Pela primeira vez na vida, eu tava faminta por outra coisa além de comida E eu queria mais Calma aí Por quê? Eu fiz algo errado? Não, é que eu gosto muito de você e a Magnolia sempre disse que eu era muito apressado, então Eu não sou a Magnolia A menos que não queira Você não tá traído por mim? Não, 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 não Eu tô, é claro que eu tô É que eu acho que precisa ser especial Deixa eu fazer uma coisa legal pra você Eu sei o que pode fazer por mim Meu Deus A Magnolia surtou porque você não a responde Ela tá me perguntando se eu acho que você tá com alguém Vocês são amigas? Não seremos mais se ela descobrir sobre nós dois Meu Deus, é tão injusto A Magnolia consegue tudo o que ela quer Concursos, coroas, amigos, você E agora que é minha vez, ela faz com que eu me sinta muito culpada Aí, é só não contarmos Não conte pro seu pai também Ele vai ficar preocupado achando que tá me distraindo do Miss Magia de Jesus Acredite, a última coisa que eu quero é que meu pai se envolva Por que a Magnolia não... Ah, é o seu pai Droga Tenho que pegar minha certidão de batismo Me dá uma carona? Uhum